Vamos saber o que se passa dos jornais portugueses, que a maioria são jornais políticos, comunistas ou da extrema esquerda, e claro que quando os jornais são políticos é difícil de... os próprios jornais não obtêm as receitas que desejavam, porque claro que os leitores fogem de jornais políticos, seja como for, vamos calcular, vamos começar por saber o que se passa no jornal Telegraph, que é um jornal inglês, de alta qualidade, independente. Para começar, aqui está o Telegraph e eles ganham ou obtêm 293 mil dólares por mês, ou seja, só porque os leitores clicarem ou tocarem nos anúncios e proverem desnecessariamente, aqui está o que o Telegraph ganha por mês, mas vocês, os leitores, ao clicarem, não recebem uma receita, uma comissão, mas os próprios leitores deviam receber uma comissão, porque são os leitores que ao clicarem é que criam a receita. Bom, aqui está. Portanto, podem ver os mapas, é realmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, United Kingdom, que vem a grande maioria, e depois também United States, está em segundo lugar. E o server é nos Estados Unidos, o ISP é o Amazon CloudFront. Ok, muito bem. E agora vamos para Portugal, e podemos começar com o DN. Por mês. Confirmando. Refresh. O DN recebe 12 mil dólares por mês. Simplesmente porque os senhores leitores clicam, tocaram, carreguem nos anúncios. Ou seja, os leitores clicam, mas não recebem uma comissão, porque se os leitores não clicarem, não há receita. Também existem alguns anúncios que, claro, são, mesmo que é só pelas impressões, há um preço, ou seja, o anúncio está visualizado na página, mas sem clique. Mas também se prevê, também se cobra pelas impressões. E como podem ver, a maioria de Lisboa, a maioria de Lisboa, a maioria das receitas, vêm de Lisboa. É um pouco de Braga, e depois, mais ninguém gosta de... É pouco do resto das cidades portuguesas. Onde está o server? Portanto, o DN decidiu que a Vodafone é o melhor servidor, a melhor empresa que fornece internet. Muito bem, portanto, o DN recebeu, prefere a Vodafone. E o server está em Aveiro. Ok, muito bem. Voltamos então agora para o Correio da Manhã. E o Correio da Manhã bloqueou. Não quer saber, não quer que nem quem saiba, as receitas. A única coisa que podemos saber é o servidor. O server está perto do Castelo Branco. E a empresa que fornece serviços de internet para o Correio da Manhã é a NOS. Muito bem. Mas, será que, por aqui, se consegue saber, de outro website, se consegue saber o que é que o Correio da Manhã ganha, obtém. E, é cerca de 2 mil dólares por mês. O que eu não acredito. Eu penso que é muito mais. Mas, assim, aqui está. Este website. E, por ano, é cerca de 27 mil dólares. É claro que existem outros anúncios que este website não consegue calcular. Há muito mais, muita receita que está escondida. Portanto, aqui está. E mais, uma vez mais. Voltamos. O que é que é que se passa aqui com o Expresso? A maioria é em Lisboa. Em Portugal, sim. Nos outros países, praticamente, é nada. E, também em Lisboa, é, e ganham cerca de monthly earnings, 89 dólares por mês. Mas, eu penso que a receita é ridícula. Não, é muito mais. Não está, é claro que se consegue esconder as receitas. Existem vários processos. O próprio server e os próprios browsers conseguem descobrir, bloquear o que ganha. Mas, de certa forma, aqui está a verdade. O Expresso decidiu que o server é americano. E o server está, o IP é Cloudflare. Em vez de um server americano. Ok. Portanto. Tem que se passar aqui neste. Também, quer dizer. Este website diz que cerca de 1477 dólares. 1477 dólares por mês é o que o Expresso ganha. E, agora, reparem no topo deste website. Aqui está um anúncio. São estes tipos de anúncios. Está em cima, onde está o logotipo, ou o título do website. E, na parte de trás, onde está em inglês, que diz Key Requirements for ADR. Ok. Este anúncio, que está a dizer Open, ao clicarem, vocês ajudam que alguém vai ganhar dinheiro. Se eu não clicar, ninguém ganha dinheiro. Então, é a tal combinação entre AdWords e AdSense. AdSense é os anúncios. AdWords é a receita da criação do website. E o AdWords é a empresa que quer comprar, gastar e imprimir os anúncios. E, reparem, nesse tal anúncio, podem ver, no lado direito, há uma cruzinha e um ponto de exclamação. Está aqui dizer que é controlado e feito pela Google. São os anúncios. Quem não carregara, ninguém ganha dinheiro. Uma vez mais, aqui está, então, o Expresso. Que, assim parece, o Expresso obtém 1477 dólares americanos. E, para começar... Neste, penso que já está feito. Aqui está. Já foi. O Monthly é o tal de muito pochinho. Dn. Que tal vamos começar de um outro jornal português? Só para confirmar, o último pode ser... Bn. O Público existe. Não sei como é que se diz... O Público, ou o Jornal... Não, SIC Notícias. Ou Notícias SIC. SIC. Notícias. Não sei se... Eu não estou... Não sei se é SIC Notícias ou Notícias SIC. Claro que não. Notícias... Notícias.pt portanto, notícias para RTP, por exemplo rtp.pt será que existe? Ora, aqui está, o que é que se passa com ai, carreguei mal ora, aqui está na RTP portuguesa ah, 5.814 dólares muito bem e as palavras-chave keywords é estilo de vídeo, emissões indiretas, zig-zag vídeos, sugestões, tv-rádio museu, etc, etc portanto em Portugal, realmente a maioria dos anúncios e depois passa para Lisboa e o Technical Server Estados Unidos é americano pois, ou seja a RTP também tem um server americano em vez de utilizarem serviços portugueses pronto tristemente assim, deste modo os portugueses já sabem como evitar de criarem riqueza a terceiros sem vocês pelo menos terem o direito de receberem comissão então uma vez mais vamos confirmar da RTP RTP RTP.pt o que é que se passa aqui diz que o estimate por mês por mês este website diz que são 1319 USD aqui está portanto de acordo com este website não ganha muito dinheiro seja como for algum dinheiro acontece e tem sempre que são vocês leitores que podem evitar que alguém ganha dinheiro RTP 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 comparar da Fox News e a Fox News bloqueou portanto há claro que como existem outros outros websites podemos saber o que se passa aqui está e a a Sky News é cerca de só em Londres 3 mil dólares por dia e tudo isto porque os senhores leitores carregam nos anúncios e o server também é nos Estados Unidos como podem ver Akamai Technologies muito bem e está nos Estados Unidos eu penso que esta zona é de San Francisco não tenho a certeza portanto senhores consumidores e leitores pensem duas vezes antes de carregar sejam do que for e no que pensam não merece a pena ganhar dinheiro para outros que não